Se ninguém carregar no petão, lógico que vão se sentir mal. Mas não vou desistir, porque o mundo é feito de portas abertas e fechadas e cabe-nos a nós lutar por conseguirmos os nossos objetivos. Eu estou preparada para dar tudo por tudo mesmo. É o meu momento e... seja o que Deus quiser. Eu tenho um pão que eu vou ver de mim. Eu tenho um pão que eu vou ver de mim. Eu, 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 eu-u-um, eu o-um. Oh, keep leading in love I keep I'll do you for me up and down Muito boa noite! Boa noite! Eu gosto tanto de quando nós viramos a cadeira E temos uma agradável surpresa É sempre muito bom Realmente tens uma imagem muito, muito gira Gosto imenso Gostava muito, muito de te ter na minha equipa Gosto muito da tua voz Gostava de te dar um bocadinho de orientação Mas tipo pouco Porque tu já és uma estrela Obrigada! Fico muito contente que estivesses vindo a este programa Isto é o ideal que nós temos para a Voz de Portugal na nossa equipa E eu acho que tu tens lá os ingredientes necessários Transmitiste-me uma grande magia E sei que há aí qualquer coisa especial Algo que me disse a mim Oh, Sérgio Tipo, nós temos que pressionar o botão Porque nós temos que ter esta voz na nossa equipa E temos que fazer daqui um trabalho Para chegarmos à grande final deste magnífico programa No fundo do coração, obrigada Uma sugestão que se quiseres Para um grupo que tu queiras ter Posso te dar? Claro! Vem-lhe a mais três O Paulo não tomou as gotas, é essa? Já é tarde e tal, não é? Tome mais daqui um bocado E agora? Tantarã, não é? Agora é a hora da batata Eu não sei Não sei, escolho quem Ajuda-me Ajuda-me, ajuda-me Os anjos Ajuda-me Olá, beijinho Fantástica Parabéns, está bem? Bem-vinda Bem-vinda Olha, parabéns Grande aparato focal Parabéns A Vânia sai em paz com os anjos E corre para os braços da família A gente conseguiu, mãe Não foste tu sozinha? Não, não Eu estou sempre com a minha família E se hoje eu estou a fazer as coisas no mundo A música foi porque eles acreditaram em mim